Será que é Unity? É isso tudo, cara? Será que vale realmente a pena? Então, nesse vídeo, eu vou responder essa pergunta do meu ponto de vista, como desenvolvedor, e do ponto de vista que alguém já acabou de trocar de inguini, que é um grande passo pra quem tá no mercado, é trocar de inguini, cara. A gente sabe o quanto passa por trás das câmeras nesse pensamento de trocar de inguini. Então, vambora, vamo pro vídeo. Bom, o que vocês estão vendo aí de fundo, são todos os jogos, pelo menos um dos melhores jogos, ou mais conhecidos, não melhores, foram feitos pela Unity, na Unity, né? E já de cara, vocês já estão vendo um exemplo muito famoso, que é o Hollow Knight, que foi feito totalmente na Unity. Agora, o Inside, que foi feito na Unity, cara, o Inside é um jogaço, assim, quem não conhece, jogue e compre, pelo amor de Deus. E o que eu quero passar primeiramente aqui, que tem muita dúvida do mercado, pelo quando eu fiz minha pesquisa pra trocar de inguini, a Unity é popular, mas será que é a melhor? Então, gera essa dúvida, né? E, pelo que eu vi, depende muito, muito do que você quer fazer. É, literalmente, essa é a melhor resposta que eu obtive. Porque cada inguini tem um ponto forte muito alto. Então, se aquele ponto forte for de acordo com o que você quer pra sua carreira, é o momento certo de migrar, ou então, o momento certo de iniciar seus projetos nessa tal inguini. Então, primeiramente, por que eu mudei? Pode ser interessante pra alguém que esteja pensando isso, ou pra quem esteja tentando mudar e também não se sente confortável. Eu mudei pelo simples fato de a Unity ser a melhor inguini, pra eu poder fazer parcerias e crescer meu negócio no momento. Então, ela é perfeita pra buscar publishers, ela é perfeita pra contratar pessoas, pra trabalhar. Então, pensando ao longo prazo no meu planejamento de empreender com jogos, eu vi na Unity, digamos que, a melhor situação possível pra esses meus planos futuros. E isso meio que fez eu tomar essa decisão de, em 2022 só, também foi mais uma coisa, né, pra eu tomar essa decisão, de só ir pra Unity. E eu tava ciente de que eu teria que reaprender as coisas e conhecer a inguini. Pra você ter uma noção, cara, eu fiquei duas semanas estudando só interface e inguini, e como funciona, abrindo arquivo, mexendo em configuração, botando objeto na cena, só, só fazendo isso, cara. Coisa básica do básico do básico, duas semanas direto, intensas, só estudando a interface da Unity, pra eu poder me familiarizar com aquele inguini novo, com aquele novo vetor, que é o 3D, né? Porque, antigamente, a gente só trabalhava com um X e Y, agora a gente tem um Z pra trabalhar. Então, isso muda muito, como você mexe a câmera, como você trata o objeto, como você entende que a Unity é uma inguini orientada a objeto. Beleza? Então, só pra deixar isso bem claro aqui, de por que eu mudei, e por que você deveria pensar se vale a pena pra você ou não. E sobre as outras inguinis, cara, Construct, Unreal, Unity, Godot, Game Maker. Acho que essas são as cinco principais, pelo que eu pesquisei. Se você tá pensando aí por algumas dessas aí, pesquisa no que a inguini faz de melhor. Porque eu já ouvi de muitas pessoas que a Unreal é esplêndida em luz, e muito boa pra gerenciar áudio. Então, às vezes, você quer fazer um jogo ultra realista, com áudio top. Talvez seja a Unreal a escolha, não, e a Unity. Mas também a Unity não perde de muito nesses aspectos. Então, cara, é tudo questão de você entender o que você quer fazer, e ver qual a inguini vai te proporcionar a melhor experiência ali. Porque a curva de aprendizado, e algumas pode ser maior, conforme na Unity, comparado a Construct para a Unity, curva de aprendizado da Construct é mínima, cara. A da Unity é um pouco maior. Na verdade, já é bem complicado. Mas nada que se você sentar ali na cadeira e absorver com a intenção, com o Mindset de... Cara, eu tenho que aprender isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu preciso aprender. E sem se auto-cobrar, não, eu preciso fazer um jogo agora. Não, só aprende. Tira ali um mês. Olha lá, eu tô tirando mais ou menos isso. Tive quase um mês, na verdade. Comecei dia 10 de janeiro na Unity. Estamos no dia 20. E vou mostrar o que eu já fiz pra vocês. O que eu já fiz aqui, que vocês vão achar legal. Pelo menos eu achei. Beleza, então, esse é o primeiro projeto aqui. Ah, e para os curiosos, ou então, às vezes, até é interessante falar. Eu tô fazendo tudo aqui, através de cursos, tutoriais no YouTube, cursos na Udemy. E esse jogo aqui, esse jogo não, esse estudo específico, foi feito pelo curso do David Wills, que é criando o jogo em 7 dias. Esse curso eu comecei a fazer pra entender o quê? Como monta cenário. Não cheguei a completar o curso. Eu vou migrando de curso em curso, pegando várias informações, até pra me acostumar com a Anguili. Mas é um objetivo que eu tinha de como é, né? Montar um cenário no Unity, eu não faço a mínima ideia. Então, eu comprei esse curso só pra isso. É um curso barato, se não me engano. Saiu 100 reais e ele explica muito bem como você desenha o cenário, como você mexe com iluminação. Tudo que tá aqui não é o que ele fez no curso. Tudo que tá aqui eu fiz por mim mesmo. Ele só ensinou como fazer. Eu vim lá e mexi na luz. Mexi no cenário meio pixelado, aquele 3D estilo Play 1, só que um pouco mais aprimorado, né? Cenário pixel art, as árvores também aqui estão com uma resolução pixel art. Então, isso aqui fui eu aprendendo com os ensinamentos dele, montando o próprio clima aqui, né? Desenhando as árvores no cenário pra dar um clima de floresta. Mexendo na luz pra que fique algo bem climático, né? Bem de ambiente legal, né? E nisso aqui eu aprendi a mexer em terrain, você criar montanhas usando os brushes. Aprendi a mexer em skybox, na Unity. E me familiarizei ainda mais com a interface dela. Criando, mexendo em prefabs, carregando texturas. E, cara, o resultado foi muito simples. Quando fosse um jogo de exploração, o script do personagem andando, balançando a cabeça já veio pronto. É questão só de você copiar e colar literalmente. Então, com isso aqui, já fui configurando as sombras onde o sol tá. O personagem tem corrida também, ó. Você já consegue ver que tem o potencial de criar um jogo de exploração aqui. Dá pra botar uns elementos no mapa, ó. Tá vendo? Olha lá, o pôr do sol lá embaixo dando aquele clima de final de tarde. Então, na Unity, cara, achei isso aqui muito incrível de você conseguir fazer só com algumas horas de estudo. Você já conseguiu montar um ambiente aqui, entendeu? Passar um clima. E agora, vou mostrar o segundo. E esse segundo aqui, cara, já fui no curso gratuito mesmo que tem no site da Unity. Ele ensinando como um objeto interage com o outro. É bem simples porque você aprende ao quê? A criar scripts, né? De câmera, de jogador, aprende a controlar. Isso é bem interessante. Aprende mandar a câmera seguir. Aprende sobre criar objetos vazios como uma espécie de grupo que forma, ó, tá vendo? Quatro objetos aqui. Se eu clicar aqui, eu já tenho um grupo que reúne ele pra não ficar a hierarquia toda bagunçada. Hierarquia é tipo layer também pra organizar o jogo, né? Mas tem o próprio layer do Construct também. E tem essa aba aqui, ó, que vem o layer, entendeu? Quem já mexe em Unity do Construct do Unity. Agora vai ser difícil eu falar Unity e às vezes vai sair com Construct, tá? Porque é muito tempo mexendo no Construct. Mas entenda que é na Unity. Então, aprendi bastante coisa, cara, nesse cursinho aqui básico pra iniciante mesmo. E, cara, e muitas coisas aqui que eu aprendi nesse cursinho básico da Unity, eu tava usando quando eu tava fazendo jogos do Construct, cara, é bem interessante mesmo que com coisas básicas você já consegue montar algo parecido como um jogo. Então, você dá play aqui pra vocês verem. Já aprendi a fazer o objeto se mover e rotacionar, personagem andar, câmera seguir, coletar, ó, e o ponto aparecer ali. Esse vermelho aí foi um adicional, cara, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu que criei o código desse vermelho aí. Olha lá, ganhei. Então, se eu coletar, se eu passar em um vermelho, ó, vou coletar, opa, vou coletar aqui, um, dois, se eu passar em um vermelho, ó, eu perco. Então, eu criei esse código de cabeça, cara, só pela lógica que eu aprendi a como fazer pra coletar e adicionar ponto, eu fui lá e botei e subtraí, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo por uma coisa muito simples, cara, e besta. Mas é legal quando você entende como o C Sharp e o código no Unity funciona, porque você começa a desmitificar aquela coisa. já não é mais aquele monstro de, ó, programação, C Sharp, já não é mais tão assim, já fica sendo uma parada, pô, se eu conseguir fazer isso, eu vou estudando mais básico e básico e básico e daqui a pouco coloca um efeito aqui, daqui a pouco em vez de ser uns blocos são uns monstros, aí em vez de ser moedas são, sei lá, pessoas salvando pessoas dos monstros, então você já começa a criar conceito de jogo, entendeu? Com coisas simples, coisas simples. e isso deixa você animado que você vai aprendendo coisas básicas que são importantes, então esse curso ensina muito isso, entendeu? Coisas básicas, básicas, básicas de Unity que qualquer um pode abrir esse curso aqui e aprender, mesmo que nunca mexeu uma inguinha na vida e isso é muito legal, cara, você pensar como o game dev nessas horas, de que conceitos simples podem se tornar jogos divertidos. Esse foi o segundo e por último e por último veio esse jogo do carrinho que é como se fosse o jogo lá da bolinha só que agora já tendo um controle emulando um carro, E você desviando dos objetos. Aí, ó, você vê que eu venho que eu posso fazer esse giro 360 parado, parece aqueles carros que as quatro rodas giram, né? Mas já dá, cara, pra você pegar bastante coisa. Isso aqui poderia ser muito bem um jogo mobile isso aqui, né? Você passar das coisas desviando, ser um jogo infinito, aí bota mais efeito aqui, em vez dessas pedras bota, sei lá, armadilhas e nisso já sai um jogo, mano. Ah, agora eu bati e me ferrei. Mas, cara, só de você pegar esses projetos básicos e aprender já dá um gás, já dá um gás absurdo, absurdo. E aí eu fui evoluindo mais e vou mostrar por último um projeto que eu estou fazendo já com intenções comerciais que eu não posso anunciar ainda porque tem muita coisa pra resolver. Mas são com intenções comerciais. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Então, esse projeto aqui que seria um jogo de Sokoban que eu estou... Quando eu comecei a estudar em Unity eu percebi que eu estava assim com proposta de estudar. Mas eu estou... Esqueci que eu também sou desenvolvido de jogo então eu preciso desenvolver jogos. Então esse protótipo é que eles estudam meio que me fez pensar cara, eu posso começar a desenvolver jogos bem simples. porém não sozinho talvez em parcerias eu focando mais na parte que eu entendo mais assim que é montar cenários a parte digamos que mais artística de um desenvolvimento de um jogo e a parceria entraria com código. Então eu estou com novidades sobre parcerias em jogos e sobre estilo de jogos diferentes que eu vou fazer agora em 2022 em parceria. Então com esse intuito eu conversei com um amigo meu mas isso é história pra outro vídeo porém posso dar uma prévia pra vocês que resumidamente falando a gente vai fazer uma parceria pra criar jogos na Unity e 3D. Então velho tá ficando maneiro esse cenário todo foi feito com a 7 tá não modelei nada só baixei modifiquei alterei pra não ficar aquela cópia de a 7 pronto né e botei meu próprio estilo tipo assim misturando as cores os elementos criando algo novo em cima do que já foi feito né o que se chama de trabalhar bem com a 7 não é um a 7 flip né é você realmente te dar o trabalho de pegar o a 7 e criar coisas novas elementos novos com aqueles a 7 então eu queria aqui um cenário de como se fosse uma ilha assim meio que um jogo minimalista de Sokoban que é perfeito pra começar uma parceria até mesmo aprender o Mind Guinea que é você fazer um jogo simples entendeu então aqui só esse gatinho aqui que eu modelei mesmo aprendendo o Blender foi muito simples só pra fazer isso aqui tinha um bichinho fazer um gatinho quadrado fofinho no Blender então foi pintado texturizado tudo no Blender modelado também foi muito muito cara muito fácil assim de fazer em termos de complexidade mas eu fiquei ali umas 3 horas pra entender só como eu fazia pra pintar o maldito gato e juntar as partes entretanto coisas novas demoram pra você aprender mas quando você aprende você fala cara isso foi ridículo isso foi muito simples mas no início é punk porém tá aqui o cenário feito ali em cima do que vocês estão vendo já é o cenário como seria em jogo com aquele fundo azul deixa eu achar a câmera aqui aproximar pra vocês ali em cima já tá com post processing também ali em cima essas águiazinhas aqui vão ficar voando então vai ter todo um esquema aqui no cenário em termos de beleza né tá vendo aqui essas essas coqueiras também vão ficar balançando pra dar um movimento então o jogo em si ainda tem muita coisa pra polir mas a base dele já tá pronta eu já trabalhei nesse cenário já fiz 4 cenários vou mostrar pra você já fiz esse aqui também que é um cenário mais de floresta diferente do que o de cima que era tropical esse aqui já é mais de floresta foi aspectos novos de cenário um pombinho aqui pra enfeitar então tudo isso já foi sendo pensado pra criar uma uma experiência de um socobão bem polido né um cenário agora que seria é como se fosse sei lá uma fazenda em outono né com abóboras com milhos então já é um cenário mais aconchegante e o último que é o cenário de gelo pra terminar o jogo esse aqui já tem mais elementos já deu mais uma trabalhada que é o último né então falei pô o último vou fazer o elemento diferente vou fazer algo totalmente diferente dos três primeiros aí teve essa ideia de fazer um cenário de gelo né tudo aqui montado direitinho aí os desafios vão estar aqui então tá tá sendo feito um jogo aqui com intenções comerciais já pensado pra isso né e tem praticamente aí 10 20 dias de Unity já tô pensando em criar um jogo comercial porque tô indo muito pelo simples e também óbvio que eu estou com uma parceria em processo então tudo isso já já dá pra você sair do zero e criar um jogo comercial digamos assim né mas envolve outras coisas que não venha a assunto desse vídeo pra até não me estender muito que eu já falei demais desse vídeo cara então se você curtiu deixa um like se inscreva no canal cara e comente aí o que achou o que acha da Unity qual o engren que você trabalha o que você acha da engren que você trabalha é bom ter esse papo aí de engren que o pessoal gosta muito mas na minha concepção em resumo eu migrei pra intenções comerciais pessoais juntos se uniram nessa migração pra Unity e não é de fácil vou ser sincero aprender sabendo nada de de C Sharp e nada de um programa 3D mas cara é só você ter a paciência você ficar martelando informações na sua cabeça até fazer sentido pelo menos é estar presente todo dia na Unity você abrir todo dia estudar você vai começar a tirar aquele lado estranho e vai começar a se familiarizar com as coisas dela até o momento você se sente confiante em alguma coisa eu comecei a me sentir confiante com a interface aquilo ali já me destravou o medo da Unity e daqui pra frente é só me aprimorar mais e mais e mais beleza cara então até o próximo vídeo e falou valeu tchau